As exportações brasileiras do agronegócio entre julho do ano passado e junho desse ano bateram recorde histórico e ultrapassaram 100 bilhões de reais. O valor é 4% maior que o registrado no mesmo período da safra anterior, segundo o Ministério da Agricultura. Um dos destaques é para a venda de cereais. As exportações de milho, por exemplo, tiveram aumento de mais de 200%.